Atenção! Hashtag FDP e hoje é sobre o menino Neymar. Menino não dá mais, né? Homem Neymar. Tá bom. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E esse daqui é o nosso querido Amaury. Deixa ele se apresentar. Pode falar, Amaury, isso não? Pode falar, então. Vai, vai. Eu sou o Amaury Nunes e a gente está começando agora mais um FDP hoje com o tópico do mês, né? Da semana, no mundo inteiro. Caiu no nosso colo esse tópico. Caiu no nosso colo. Caiu. Veio rolando e a gente já pegou. É. Nossa produção escolheu de falar sobre o menino Neymar. Não é menino, eu corrija ele agora. O que está acontecendo com essa criança? O que está acontecendo com o Neymar? Nossa senhora. Porque o mundo está desabando na cabeça do cara. A gente que é do Brasil, cara, a gente já está acostumado. Já. O brasileiro adora criticar. É, mas estão acostumados. Desde a época de Santos, ele fazia isso. E isso sempre serviu como o quê? Como uma válvula de escape para ele conseguir cartão para o outro. Sempre soube cavar falta. Já tirou muita gente de jogo. Já tirou muita gente de jogo. Só que o Neymar está na transição de tecnologia. Está vindo muito mais câmera. Está vindo muito mais atenção. E outra. Uma coisa é o Neymar no Santos, que surgiu conseguindo atenção e tal. Mas outra coisa é ele agora. Ele é o principal jogador de um país. É, mas você não acha que na Copa foi um pouco exagerada aquela atitude, principalmente contra o México? Eu nunca vi ele tendo esse tipo de atitude em outros clubes. É que ele sempre apanhou jogando. Sempre apanhou. Mas essa Copa parece que potencializaram tudo o que ele faz. Sim. Contra a Costa Rica, por exemplo, ele apanhou muito. Ele ficou nervoso além do que deveria. Mas ele apanhou demais. Contra o México ele também apanhou. É que o primeiro jogo teve o cabelo de miojo. É, também. Mas você acha que isso atrapalhou? Talvez a imagem dele... Ele entrou com uma imagem na Copa. Ele saiu com uma imagem um pouco arranhada. Muito arranhada. Ele arranhou demais a imagem dele na Copa. Mas assim, ele é responsável também. Não dá para só jogar responsabilidade para os outros. Eu acredito que contra o México, o Lion entrou só para bater nele. Que é o cara que pisou nele. Porém, aquela pisadinha lá... Tem tudo isso. Ele apanhou. Só que o problema nem é isso. Acho que foi. Aí teve o pênalti, que para mim foi pênalti. Foi pênalti. Contra a Costa Rica. Só que daí deu exagerado. Eu acho que por causa dele, o Brasil não tinha nada no Vale. O Brasil não ganhou nada a favor no Vale. Não. Eu acho que tem aquele peso do voto lá a favor do Marrocos também. É que teve antes da Copa, teve o presidente que votou errado, pensou que era voto secreto e não era. Mas vocês acham que, por exemplo, o Neymar com essa equipe toda, essa infraestrutura toda que tem ao redor, ninguém consegue chegar nele e falar, olha só... Ele é muito mal assessorado. Será que é assessoria? Será que é atitude? Eu acho que ele se cerca de pessoas que ninguém puxa a orelha dele. É só isso aí, vai isso aí. Enche a bola. Enche a bola. Isso aí é prejudicado. Até porque você tem um filho, você sabe que você não vai poder só passar a mão na cabeça por isso que ele faz. Mas você acha que, por exemplo, tiveram vários craques que tiveram a imagem ruim, até certo ponto, e depois eles conseguiram amadurecer e aprender com os erros. O próprio foi o Roberto Carlos. Alguém lembra do episódio do Rolex que não conseguia viver com menos de 100 mil? Isso aconteceu. Mas ele foi amadurecendo, ele cometeu esse erro, foi amadurecendo e transformou... Mas é que o Neymar está com 26 anos, já era para ter amadurecido. Mas o Roberto Carlos, se eu não me engano, foi em 98. Você lembra? Foi em 98. O que foi exatamente o que ele falou? Não, então, 98 aconteceu lá que todo mundo, quando o Brasil perdeu para a França, teve uma chuva de críticas na seleção, inclusive para o Roberto Carlos, com a da bicicleta lá, contra a Dinamarca, não sei o quê, sem necessidade. O Roberto Carlos via de brinquinho de ouro, relógio caro e não sei o quê. E ele, de 98 para 2002, ia quase a mesma idade do Neymar, tinha 25 e tinha 29 em 2002. Ele foi mudando o jeito dele, tipo, ele parou com esse negócio de brinquinho, parou com esse negócio de Rolex, parou com essas coisas. Então, ele passou a ter uma imagem melhor perante os outros. Você acha que, assim, de repente, o erro durante uma Copa do Mundo fica em evidência? Sim. E aí o jogador não tem maturidade para chegar e voltar. Porque se a gente parar para pensar, o garoto tem 26 anos, não é mais um garoto, tudo bem, mas tem 26 anos. Não teve tanta oportunidade de estudo quanto tem uma outra pessoa que não joga futebol. Sim. E aí ele chega com a assessoria que tem, todo mundo batendo nas costas dele, elogiando, sempre dando muito valor, porque tudo que ele fez é de se elogiar. Sim. Mas ele comete um erro. E aí, por estar na Copa, fica em evidência, assim como o Roberto Carlos cometeu. Então, quando o Brasil perde, eu acho que a crítica fica muito maior. Mas eu acho que ele é muito blindado, na verdade, assim. Um jogador, principalmente o Neymar, ele tem que aprender a lidar com crítica. E se ele quer ser o melhor do mundo, ele tem que dar, cara, bater, tem que dar entrevista depois de derrota. Ele, por mais que ele não seja o capitão, ele é o líder técnico. E quando o cara, por exemplo, o Romário em 94, ele falou, deixa comigo que eu resolvo. Ele podia ter perdido a Copa. Mas, para o Pepe, por que ele tem que dar entrevista depois do jogo? Porque ele é a estrela. Se ele almeja ser o melhor do mundo, ele tem que ter essas atitudes. Não é só jogar, porque jogar a bola, todo mundo sabe que ele é um dos melhores do mundo. Ninguém questiona isso. Mas ele tem que ter a atitude dele que pesa para ele ser tão odiado, assim, como está sendo agora. Mas por que o jogador de futebol tem que ser cobrado pelo que ele faz fora de campo? Porque eu acho que é um conjunto. Não, eu não acho nem aquilo que faz fora de campo. Ali, a cobrança, quando o Brasil foi eliminado, era do desempenho. Porque ele passou reta, ah, não quero falar com jornalismo, estou chateado. Mas ele não falou com ninguém depois. Porque ninguém questiona o que ele está fazendo em festa. O Messi não falou na derrota da Argentina e ninguém falou nada. Não, não falou aqui. A Argentina está uma baderna também, né? Não falou aqui. Na Argentina falaram. Ele nunca vai ser igual o Maradona. O Maradona sempre pôs a cara para bater. Tem uma diferença, tipo, o Messi, ele é gigante. Mas você acha que se ele chegasse e falasse ali, ia mudar alguma coisa da opinião, da imagem dele? Não, eu acho que talvez ele está falando assim, pelo menos ele está assumindo a responsabilidade. Porque tem todo o peso de ser o líder. Tem muita diferença da atitude, da carreira do Messi toda e a do Neymar. O Neymar tem, todo mundo vê ele como meio arrogante, meio molecão. O Messi já é mais na dele, né? Sim, o Messi sempre foi na dele. Ainda tem esse lance de agora de ficar caindo, de cabelo para cá, cabelo para lá, cada jogo um cabelo. E o mais importante, parece que ele não foca o mais importante que é o futebol. Acho que é isso que o povo cobra muito ele. E a gente falou até aqui no canal que ele se dedicou, ele não deixou de correr, ele não jogou mal a Copa. Ele fez uma Copa abaixo do que a gente espera no Neymar. Acho que ele veio de lesão. Sim. Em três meses de parado. Ele foi mal, mas ele não se escondeu nenhuma hora em campo, ele ia para cima, ele errava a jogada, mas ele não se escondeu. O que a gente fala aqui, a gente percebeu que ele estava aquém do que ele pode render. Mas isso tem tudo, tem a lesão, tem tudo isso. Só que o cara, quando ele é líder técnico, ele é o melhor jogador do time, por isso que eu usei o exemplo do Romário. O Romário bateu no peito e falou, deixa comigo. Ele podia ter perdido a Copa. E todo mundo ia em cima do Romário. O que você acha que ele precisa fazer para mudar essa imagem? Para chegar na próxima Copa, bem, e o povo esquecer, só falar de futebol. Numa boa, eu acho que ele tem que aprender a dar entrevista, que é uma coisa que ele não sabe fazer. É sempre aquele tipo, você vai perguntar isso, isso e isso. Mas é isso que eu estou falando. Por que ele tem que saber dar entrevista? O Messi fala pouquíssimo com a imprensa. É o jeito do cara, é mais introvertido. Ninguém critica. Ah, falam do lado dele, mas acabam minimizando, porque ele é pago para ser jogador de futebol. Eu já acho que ele tem mais a que parar de rolar em campo. Você lembra do Tevez no Brasil, quanto que ele apanhava? Você via ele rolar, fazer cara de dor. Isso é um ponto que ficou claro que todo mundo concorda. O próprio Messi, ele apanha, levanta, beleza. Concorda, aprender a dar entrevista é importante sim, para saber se posicionar e não ficar parecendo que ele está sempre blindado. Por exemplo, se eu chego para você e pergunto qual é o seu time, você vai me responder. Você não vai ludibriar, falar, ah, mas então, meu time, talvez eu vou conversar com algumas pessoas. Tipo, o fato de estar sempre blindado, cria uma redoma em volta dele que parece que ele é inalcançável. Isso é ruim. E todo mundo que conhece ele, fala, pô, o cara é gente boa, o cara é humilde, tranquilo. E tipo, será que não tem um erro aí que passa para a gente que ele é arrogante, sendo que ele não é? Ele poderia mostrar essa parte mais... Que conhece o cara e fala, pô, o cara é gente boa para caramba. Essa parte mais humana seria bom para ele. Não acho que é determinante, mas acho que seria bom para ele mostrar que, ah, ele é um cara normal, ele erra, ele gosta de jogar videogame dele na hora vaga. E o fato de se posicionar só por Instagram é muito ruim. É, isso a gente recebeu durante a Copa do Mundo vários comentários via WhatsApp, cartas para Neymar ou comentários para Neymar. Alguns faziam sentido, outros não, outros eram muito críticos, outros tentavam fazer uma crítica construtiva, né? Acho que teve um do André Rizek que foi bem legal, que ele incentivou o Neymar a amadurecer e enxergar os erros. Eu acho que com tudo isso da Copa do Mundo, o brasileiro sempre tem aquela ideia de achar um culpado. E nem foi o Neymar também. E dessa Copa acharam ele, mas ele não teve nada de culpa. Acho que a culpa nem foi do Neymar nessa Copa, acho que o que marcou o Neymar foi mesmo encenação, essas coisas todas. Eu acho que tem muito a ver com o fato de ele não chegar na Copa 100% e não conseguir dar aquelas arrancadas, ele não estava com aquela explosão que a gente costuma ver ele no PSG ou no Barcelona. A própria eliminatória, ele destruiu nas eliminatórias, acabou com todos os jogos. O Paulinho. O Jesus fez 10 gols em 10 jogos, ou seja, a gente esperava mais de todos eles e aí talvez o Jesus não estava 100% da forma, o Neymar não estava 100% da forma e o Neymar sentiu isso durante a Copa, então ele procurou a falta para, por exemplo, o lance da final do Griezmann, ele acabou a falta. Ninguém falou que o Griezmann se jogou. O time da Inglaterra todo também fez. É um erro que tem, todo mundo atacou o Neymar, todo mundo, não só o brasileiro. Acho que o brasileiro foi o mais que defendeu. A Inglaterra bateu muito no Neymar, todo mundo inteiro. Geralmente era só os brasileiros. Isso, ah não, o Neymar se joga, o Neymar se joga. Agora mais foi o mundo inteiro, por isso que pegou e... É, mas tipo, a Inglaterra bateu muito no Neymar, só que a Inglaterra usou e abusou disso um monte. Exatamente. Todos os jogadores fizeram isso da Inglaterra, tirando um ou outro, cara. Mas tipo, a Bélgica fez isso, a França fez isso pra caramba. O Mbappé fez na final também. Exatamente. Se jogando, se jogando. Se jogando, se jogando. E no final também. Isso também. Isso é do jogador de futebol. É que pegaram o Neymar pra cristo. Agora outra pergunta aqui, Amaury. Você acha que se o Neymar for o melhor do mundo, vai ser bom pra ele ou ele vai ficar mais arrogante ainda? Vai ser bom pra carreira dele? Vai ser ruim? Eu acho que ele tem tudo pra ser o melhor do mundo. Mas ele vai ter que fazer pelo menos uns 50 gols nessa temporada. O PSG brigar pela Champions League. Vai ter que chegar pelo menos ali, semifinal, final, pra ele ter essa chance. E ele ir muito bem. Porque agora ele tá com o Mbappé do lado dele. O Mbappé deu uma crescida. Tem que fazer a temporada do Salah. Praticamente. Ele tem que fazer uma temporada que o Salah fez. Eu acho que assim, desse melhor do mundo de setembro, ele não tá nem nos três. Não. Longe dos três, né? Na minha opinião vai ser o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Salah. Acho que é o mais óbvio. E aí, pro próximo ano, se ele conseguir fazer uma boa temporada, se ele ficar no PSG, ainda tem essa possibilidade dele ir pro Real Madrid. Se realmente for, talvez ele não tenha tantas chances, porque tá tendo uma reformulação no Real Madrid. Talvez não seja aquele time forte que era antigamente. Talvez precise de um ano ou dois pra se reformular. Mas ele tem tudo pra ser o melhor do mundo. Ele tem todas as condições. O Mbappé admira o Neymar. É fã do Neymar. E foi o cara da Copa, né? E o povo plantou informação de que eles são brigados, né? Que o Neymar humilha ele no investiário. Mas você acha que ia ser prejudicial ou benéfico pro Neymar? Se ele fosse vai hoje, cair no colo dele ia ser o melhor do mundo. Do jeito que ele é hoje, as atitudes vêm. Eu acho que tudo que aconteceu... Será que ele não ia crescer muito e ia ficar pior ainda? Então, eu acho que tudo que aconteceu até agora serviu pra ele amadurecer. Pra ele enxergar, o pai dele tem discernimento. Enxergar e falar, pô filho, você errou aqui. Você errou assim, você errou assado. Vamos reformular essa imagem assim como fez o Robert Carlos. Se depois de tudo isso que aconteceu, ele não amadurecer, aí já era. Porque ele até na Copa, ele tentou isso aí. Você vê que no jogo contra a Bélgica, ele até tentou se jogar e ele logo levantava. Acho que, tipo... Teve um manso, ele caiu e voltou rápido. Tipo, não foi nada, foi nada. Já pediu a bola, não sei o que. Se ele continuar assim, beleza. É. Eu acho que ele não é, tipo, mais menino e tal, mas ele é jovem, entendeu? Menino, o cara tem um filho do tamanho dele. Tocou com a barriga, com o nosso tamanho. Mas, tipo, ele não é mais criança. Mas, tipo, ele é novo ainda, então ele tem tudo pra dar a volta por cima. E, tipo, todo mundo fala, nossa, ele vai ter 30 anos já. Pô, o Romário tinha 28 na Copa de 94. O Bebeto tinha 30, o Dunga tinha 31. O Rivaldo tinha 30 em 2002. Ele é um cara que se prepara pra caramba. Então ele pode chegar com 30 e pode chegar com 34. Não é nada anormal. Não, não. Entendeu? E eu acho que tem também esse lance, todo mundo tá comprando... O Mbappé com 19 é mais maduro que ele. Eu acho que essas coisas vai pegar na cabeça dele pra ele dar uma repensada no que ele tá fazendo e dar uma reformulada. E outra, de qualidade, todo mundo sabe. Quem é do meu canal sabe que eu sou fã dele desde... Jogou no meu time, né? Mas, tipo, sempre fui muito fã dele. E, tipo, se eu critico, é, tipo, pelo menos pra mim, é sempre pro bem do cara. Tipo, é lógico que provavelmente ele não vai assistir isso. Mas, não é, se eu estiver assistindo, presta atenção, cara. É pro seu bem, tá? Todo amor e carinho. Um beijo. De bate pronto, Edu, você acha que o Neymar deveria ir pro Real Madrid? Sim! Acho que deveria. Por quê? Cara, eu acho que, tipo, como o Cristiano Ronaldo saiu, a vaga de... Ídolo. Ídolo. Tá aberta, assim. De grande ídolo, né? Porque tem vários ídolos. Modric é ídolo, o Kroos é ídolo, o Casemiro é ídolo, o Marcelo, mas... De grande ídolo. De finalizador ali. O principal jogador tá aberta. Tipo, o Bale não vai ser esse cara. E o Neymar pode ser esse cara. Agora, como que ele vai ser esse cara, eu não sei. Mas acho que ele deveria trocar, sim. Beb, o que você acha? Eu acho que não, porque ele vai virar um Ibrahimovic. Não deu certo aqui, ele pula pra lá. Daí vai ser lembrado como um bom jogador, sei lá. Um grande jogador nômade. Um grande jogador nômade que fica rodando atrás do time pronto. Eu acho que o Real Madrid, como você falou, vai ter uma reformulação. Eu não sei se em um ou dois anos vai estar disputando o título. Até o Marcelo mandou mensagem pro Cristiano Ronaldo, falou que talvez... Mas o Cristiano Ronaldo não foi rápido pra ele chegar no Real Madrid e começar a ganhar tudo. É, mas as contratações do Real Madrid, Vinícius Júnior e Rodrigo, na minha opinião, não vão chegar jogando. Não, é só pra daqui 3, 4 anos. Provavelmente vão ser emprestados. Talvez não sejam nem... Assim, o que a gente acha agora, a gente torce pra que eles cheguem lá e arrebentem logo de primeiro, porque é bom pro Brasil. Mas eu não acho que eles estão prontos. Então falaram do Harry Kane ir pra lá, eles dão um Bale, mais uma grana. Vamos ver. Vamos ver. É um baita centroavante. E outra, se o PSG encaixar também lá e ter o Buffon agora, quem sabe? Eu acho que o PSG tá montando um time pra isso. Eu acho que ele deveria ficar no PSG, até porque o Mbappé tá crescendo muito de produção e o Mbappé não é um cara que rouba os holofotes como o Neymar. Ele é mais na dele. Ele gosta de dar assistência. Ele faz a jogada pela direita e gosta de dar assistência. Assim como o Neymar também gosta de assistência. Como ele foi pro Messi. Exatamente. Talvez hoje o Mbappé faça esse papel do Neymar pro Messi. É, o Mbappé falou que fica no PSG 100%, né? Não tem como sair, né? É, e ele é torcedor do PSG também. Seria bom ele ficar no PSG. Eu acho que ele tem que sair, mas eu respeito ele ficar. Eu respeito a opinião de vocês, tá bom? Você respeita o que você ama. Você tem a foto dele na sua casa. Tenho lá, pregado no meu armário. E agora chegou a hora do Baita 5. Não poderia ser diferente, a gente pegou 5 golaços do menino, do rapaz, do homem Neymar. Em 5º lugar eu peguei aqui o Puskas, que ele jogava no Santos contra o Flamengo e ele fez esse golaço. Em 4º lugar, 2012, Libertadores da América. Neymar pegou, fez dois golaços nesse jogo, mas acho que dá até pra gente mostrar os dois. Saiu driblando todo mundo contra o Internacional, pelo Santos. Em 3º lugar, 2015, Barcelona vs Villarreal. O Neymar fez um golaço. Também foi pro Puskas, mas não ganhou. Um passe do Suárez sensacional, Neymar daqui, chapéuzinho em cima do cara. Sensacional. Em 2º lugar, em 2013, Neymar fez uma tabela com o Fred, o craque da seleção brasileira, e meteu esse golaço. Em 1º lugar, já no PSG, o Neymar fez aquele golaço contra o Toulouse, que ele pegou dentro da área, driblou um, driblou dois, meio que perdeu a bola, driblou de novo e finalizou. E fica por aqui mais um FDP, não esquece de colocar na hashtag aí, ó, FDP, comenta bastante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, se inscreve no canal da A10TV e do Amaury. E tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.